Não precisa abrir o peitoral. O peitoral já está cheio. Galera da pesada, estamos aqui no Integral 3V, realmente para trazer um treino peitoral com dois campeões dos melhores atletas mundiais. Edivan Palmeira, Top 5 Olímpia e grande Vitor Chaves Top 4 Arnold Classic Ohio são realmente, agora, atletas de nível top mundial. Então vamos trazer um treino de peitoral, onde juntamente vamos trazer dicas de treino. Mas vou deixar uma palavra aí com o Edivan e com o Vitor Chaves para eles realmente abrirem o vídeo. Vambora! Salve galera do ItacaraTV, Vitor Chaves in the house, literalmente in the house. Já para inaugurar o CT da Dark House. Nada como um Chast Day com o Rudy e o Edivan. Fala pessoal do Integral. Esse ambiente aqui, você vem treinar motivado realmente. E é o que o Vitor falou. Feedback em cima do que os árbitros falaram. A gente trabalha e nada melhor do que o Rudy Boy para puxar o treino. E ele sabe exatamente o que a gente precisa fazer. A gente trabalha bem atrás, tem que alongar. A gente trabalha na Powerhouse. Não, na Prodyn, em Ohio. Eu não gosto mais de fazer Pack Deck. Luiz incluiu no meu treino, porque eu fiz e a gente viu um resultado muito bom. É porque o Pack Deck a gente consegue ter uma facilidade de contrair mais. Isso. Porque lá no... Você usa muita força do braço. Exato. Isola muito mais o peito. Isola totalmente. E é importante alongar as sashes. Isso. E o que é que a gente sempre faz? Aqui ó. Cervical, torácica e lombar no donto do Pack Deck. E eu só sinto aqui o movimento do peito puxando. É tipo, é como se eu fosse a máquina mesmo. É. O movimento em si já obriga você a ficar nessa posição. É assim. Tem máquinas que parecem perfeitas pra nossa categoria, né? Essa por exemplo. Não, essa daqui pra quem quer ter o peito do Arnold. Não, é. Mas assim ó. O feedback nos árbitros dá pra gente sempre. Ah, não cresce tantos braços e tal. É... Tríceps, bíceps. Então, essa máquina é ilusória? É ilusória. Contra a massa descida. Contra. Isso mesmo. Agora vai. Tu tem que ter um propósito. Tanto na descida, como na subida. Chaves, como você sente o peso? Puxa. Eu senti que as tuas últimas foram um pouco forçadas. Sim. Porque eu tô fazendo com a consciência muito boa. Não, tem de ser. É isso. E aí eu tô... As últimas realmente eu senti que eu comecei a querer usar um burraco no corpo. Isso é muito importante. Ahm... Eu também não gosto de usar outros músculos. Fazer a alavanca, fazer a força elástica. Você tem que realmente ficar com a escápula bem encaixada. Deixar o peito sempre em posição onde você consegue contrair. Consegue alongar bem. Pra realmente trabalhar a parte interior. E depois, com precisão, você conseguir esmagar a concêntrica. Ao ponto de você fazer um pico contração na isometria. Vambora. Puxa. 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 Quando você tiver a fazer a concêntrica, imagina... Imagina não. Você mesmo faz. Você empurra as costas pra trás. Pra nunca fazer isso. Então você quando faz o movimento na concêntrica, fazes isso. Você não vai conseguir. Então o que que acontece? Você faz uma força contrária. Onde você consegue contrair e não sair. Porque o problema é de muita gente com o peso. Começa a usar o ombro pra fazer isso. Ou começa a julgar isso. Aí transfere a força toda pro ombro. Começa a contrair o ombro. Exatamente. Aí o peito foi pro saco. Exato. Essa série já não é válida. Contrai. Controla mais acima. A concêntrica pode ir um pouco mais rápido. Aí. Uau. Eu preciso de uma coisa quando você tá treinado. Você é um cara calmo. Você é um cara pacato. Mas... Repara bem no Vitor Chaves. Você quando treina, você tem que ser um cara mais agressivo. Se tudo que você fizer, você tem que ter precisão. Eu sou o melhor. Eu vou ser o melhor. E mesmo que você tá treinado com o Chaves, você tem que... É uma competição saudável. Vocês estão na mesma categoria. Vocês estão no topo do fisiculturismo. Você tem que fazer assim. Eu vou executar melhor. Eu vou ter mais precisão. Fazer isso. O Chaves já faz isso. Ele é alvo. Então quando a gente tá treinado, você tem que esquecer essa parada tipo... Eu sou um cara bonzinho. Não, não tem bonzinho não. Eu sou um cara que quer vencer. Não tem bonzinho no treino. É o cara que tem precisão, é o cara que mais quer. É isso que eu quero ver de você mais. Eu sempre falo, quando eu vim pra São Paulo, uma semana que eu fico em São Paulo, é como se fosse um mês de treinamento lá. Saca? É incrível. E com o ambiente que agora temos aqui na Dark House, vamos estar muito próximos. Então isso que vai ser bom. Não vamos deixar ninguém cair na zona de conforto. Sim. Porque você tá moscando, tá o outro trabalhando. Tá fazendo o dobro. Então você tem que fazer mais que o outro. Entendeu? Vamos pra cima. E assim mesmo. Isso. Pegou. Feito. Isso, 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 isso. Eu senti do outro lado. Eu sempre uso a premissa. Chest up. Peito pra cima. É isso aqui. A escápula vai ter que retrair no momento. Pra você botar o peito pra cima. É mais fácil você dizer, peito pra cima do que você dizer, escapula retraída. É verdade. É mais fácil. Você tem mais coordenação. É isso mesmo. Agora sim, hein. Agora sim, hein. Na hora que pegou, começou a... A execução tem que começar a treinar aí, mano. É isso mesmo. Agora eu sentia, depois da quarta retição, eu sentia gravidade. Ou seja, mais agressivo. Vem mais sangue, né? É. Faço mais uma aqui, chá. Sem pressa. O cara fala, que trem, mano. Que pump. Irmão, into the pump cresce, mano. Uma coisa importante aqui, que a gente tá comentando, pessoal, sobre o descanso, o intervalo entre as séries. Exemplo, eu gosto de usar entre dois minutos, três minutos. E você vê, é muito comum você ver na academia, o pessoal, 45 segundos, 40 segundos, fazendo repetições rápidas, até inconscientes, de certa forma, como a gente tá tendo toda essa consciência. E aí, esquece uma premissa, muito importante, um fator primordial, a creatina. A creatina, pra ela voltar pro músculo, ela dura em média 1 minuto e 40, a 5 minutos, sabe? Pra você voltar. E o que é que é importante? Pra você não perder a carga do treino. Porque imagina, você sentar com a creatina, que é aquele metabólico, aquela enzima que leva potência pro músculo, você perde tudo isso, fazendo um sem intervalo. Ou seja, nem voltou a creatina pro músculo, você já quer fazer. Aí você vai lá diminuir a carga, pra poder fazer. Aqui não, a gente mantém a carga, ou até mesmo aumenta, como a gente tá aumentando agora, fazendo essa versão. Intensidade alta. Perfeito? Eu prefiro fazer um cardio do que treinar assim. Total. E quando o cara tem pouco tempo, o Rudy, por exemplo, pra treinar, ele tem 40 minutos, qual que é esse treino? Aí o cara tem que realmente treinar dessa forma, da forma que dá, e adaptação. Por quê? O cara vai trabalhar, o cara tem uma vida comum, o cara, ele é atleta profissional. A gente tá trabalhando aqui. Ele é trabalho, ele é atleta profissional. Agora uma pessoa que tem uma vida comum, realmente, você tem 45 minutos, tem que dar o máximo aqui aos 45 minutos, adaptar, fazer um treino adaptativo, pra essa, pra essa derivada, pro cara conseguir treinar e evoluir. Claro, não vai chegar num nível, aonde consegue fazer uma priorização boa, como o atleta faz, vai da fase 1 pra fase 2, fase 3, não vai conseguir fazer isso. Mas, consegue evoluir ainda. Perfeito! Vamos? Time, certo, controle, precisão, é muito importante. Falei pra desafiar, e eu sou tac, tac, tac. Pois é, fica à vontade. Exagerei, exagerei no desafio. Não, quando tá mantendo ali, o movimento, o movimento do exercício, perfeito, tá ótimo. Eu tenho que olhar. E eu molo, eu vou rotuzinha. com o movimento do exercício. Uhum. Você começa a ver, que o deltoide anterior já quer roubar. Isso. Tem que ir pra frente pra empurrar. Esse cabelo já quer sair daqui lá. Exato. em vez de tentar jogar, fica na parcial mesmo. Hum. Sim, sem tentar jogar, fica na parcial até chegar na falha. Você ainda tá a trabalhar. Perfeito. É o mesmo, é o mesmo método de uma elevação lateral. Quando você não consegue subir tanto, você ficar na parcial aqui. Vamos fazer um inclinado. e depois vamos pra declinado. Eu pego o banco, boto no Smith, porque ficou azul. Vou ter uma segurança a mais. O Rudi falando, aqui vocês já são acostumados a usar isso aqui. Mano, pra mim aqui é tudo novo mano. Óbvio, já usei óbvio, tá? A maioria das máquinas. Mas, pra mim chegar a escolher, não, essa aqui é melhor. Mano, pra mim tanto faz, vamos fazer você que manda. É muito medo mano. Eu aqui, ó, vamos usar realmente as máquinas que vocês se adaptam melhor, que já conhecem, pra gente não ir pra algo que a gente tem que se adaptar. É, tudo novo. Nossa, continua, 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 continua. Isso, aí. Continua. 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 Nossa. Os caras falham, sempre dê técnica. Perfeito, ó. Perfeito. Meu peito tá explodível. O senhor é superior aqui. Seu peito continua assim, o senhor é superior. Não precisa. Você é mais atajé boa. Uh! A pacêntrica pode ser mais pulsiva, mas com pique contração. Ahhhh. Isso. Isso. Vem. Só o braço. Usa o braço. Isso. Usa o braço. Vai. Aqui. Continua. Aqui. Continua. Aqui. Continua. Aqui. Continua. Isso mesmo. Ah, caraca. Aí pega peito. Fazia tempo que eu não tinha falhado fazendo esse pico de contração no final. É. Nossa, mano. O que é que é importante? Eu nem expliquei, né? O que é que é importante aqui? Nunca perder a postura. Sempre manter a postura para sempre trabalhar tanto a parte interior como o pico contração no topo. Onde você faz a concêntrica. Nunca desconectar com o movimento. Muita gente faz a explosão e desconecta porque eles fazem isso. Quando o peso faz isso... Que é o que a gente tá falando agora aqui já no treino braço. Exatamente. Então eu prefiro que o cara fique conectado. É que fique aqui. E aí os cara falha. Mas sem se jogar, sem se empurrar, sem fazer. Travou. Travou. Sempre mantendo a postura alta. Se não, alavanca, alavanca. E o problema é quando você faz o pico contração e não excêntrica. Você faz isso e faz a mola, a carga tá muito alta. E aí o risco de lesão? Os tendões não estão preparados. Os tendões não estão preparados pra isso. E o cara... A carga é importante. Mas... Até que é o ponto que você tem o controle dela. Continua. Continua. Você usa o ombro. Nossa. O desespero bateu e já começou a jogar. Literalmente. Até o tríceps aqui começou a querer fazer o que ele não deve fazer. É. Já começou... Aí começa a criar maus hábitos. A gente não pode. Continua. Continua. Aí. Deixa o ombro. Bora aí. Deixa o ombro. Isso. Deixa o ombro quieto. Isso aí. Isso aí. Bora. Não tem atalho. Esse é o problema. Que idade vocês têm? 29 anos. Como é que vocês chegam aos 29 anos? 29 anos. Então não tem atalho. Então as pessoas querem fazer x de coisas em curto espaço de tempo. Sim. Você acha que você vai fazer bem feito? Você tá criando um atalho que você... O que que vai acontecer? Você vai se prejudicar. Ou se fizer não tem a solidez. Não tem... Tá parada. Eu vou acelerar. Você vai acelerar pra onde, irmão? Você acha que o Edivan e você estão a treinar há dois anos? Vocês chegaram aqui treinando, não? Eu cheguei em 2020 e em 2023 já vou estar no Olimpia? Não, irmão. Você já fez muitos anos. Aí você chega lá. Tempo, paciência, constância, trabalho. É isso, é isso, é isso, é isso. Só o peito. Seu ombro vê. Aí. Parou aí? Não. Parou aí. Isso mesmo, Ed. Trabalhar bem a parte interior. Sinistro. Nossa, cara. Parou por quê? Por quê está passando, caralho? Fez quanto? Dez? Dez? Pronto. Respira cinco segundos. Faz mais cinco. Quatro. Um. É isso. Nosso feito. Chegou no limite, viu? A dose certa. Isso aqui é buscar a falha sem comprometer a técnica. Pera aí. Está a explodir, filho da mãe. Mano. A pintura está estourando. Bora. Total. A gente tem que amar muito isso aqui, né, Vitor? Você tem que amar para realmente estudar, para realmente entender. Na prática, você tem que sentir também. Às vezes, a teoria é boa, mas só a prática vai realmente fazer você entender que caminho você vai levar. Você tem que sentir. Bacana, a gente estuda, mas prática é prática. Fazendo com que a gente realmente chegue lá. Tenta ficar um pouco mais para cima para tirar o ombro de cena. Ah, tá. Isso. Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar mais o tríceps, mas pelo menos você vai empurrar para frente. Sim. Então, eu não entre em cena. Só para ver como você se sente aí. Isso. Ah, perfeito. Então, eu tinha feito errado. Entendeu? Eu estava mais baixo. Exatamente. Aí, eu pego direto no seu frontal. Vai ter... Agora é só uma falha. Isso. Feito. É isso. É isso aí. Entendeu? O tríceps trabalha. O que acontece? Pelo menos você tirou o ombro frontal de cena. Entendeu? Você já está no limite? No limite. Mais um para você ir todo. Passa. Entendi. Isso está feito. Acabou. Quando você chega até mim aí, você não tem que usar o treino à letra. Você tem que ter a percepção de falar assim... Já deu. Você falou para mim. Ah, já estou. Já deu. O problema é todo mundo achar que tem que ir no pé da letra. São cinco séries daqui. Não, não. Você tem que ter essa sensibilidade e falar assim... A partir daqui o treino já não vai render. Aqui que está realmente a minha exigência. Eu gosto de carga. Mas, ei, manter essa carga em controle. Fazer carga por carga, se você não estiver em controle, também não adianta. Então, eu prefiro que a pessoa vá progredindo e chegar numa boa carga... Com uma técnica correta. Com uma técnica boa. Aí você é imparável. Agora, quando você começa ao contrário, você começa... Não, todo mundo fala e treina pesado. Pera, mas esse todo mundo que está a falar, já treina há 15 anos. Entendeu? Então, o cara para chegar lá, foi um processo. Entendeu? Todo mundo quer ser o ninja da vida. Não. Deixa o ninja quieto. Entendeu? A gente somos meros humanos. Meros mortais perto dele. Humortais aqui. Agora o cara vai lá. Bom. Pessoal, para vocês entenderem, eu bem queria dar mais dicas de treino. Eu, o Victor, que tenho uma experiência fantástica com o Edivan há muitos anos. A gente queria, mas eu tenho que estar mais conectado com eles, para a gente não errar, para não perder muito tempo. Mas, realmente, o treino tem que ter uma consciência corporal, estar conectado mente e músculo e fazer o movimento da forma correta para pegar o músculo-alvo. Então, em vez de estar a fazer aquele movimento jerk, onde você só joga, realmente você controla o movimento, ganha o pico de contração, controla a excêntrica. Ali que você vai romper mais fibras ainda, mas sem se desconectar, sem fazer aquela força elástica, realmente aquela explosão. Quando você chega ali numa falha e você quiser fazer force wraps, aquelas repetições mais forçadas, onde você realmente faz um pouco mais de mola, ainda é aceitável, mas eu tento evitar ao máximo. Realmente, para eles sentirem o músculo que estão a trabalhar e realmente recortar todas as fibras, onde eles vão desenvolver e ganhar a densidade que eles precisam. Principalmente, competindo a mais alto nível. Eles estão ao nível do Olimpia, competindo com os melhores. E quando você olha, os campeões são todos densos. Então, a gente quer trabalhar nesse sentido, onde eles vão levar um certo tempo, mas quando chegarem lá, tem algo sólido. E é isso que a gente quer vos educar. Vocês chegarem realmente no topo com algo sólido, algo construído. Quando você realmente começa a fazer esses movimentos sempre explosivos, a gente está o chamado músculo fofo. É o pump durante o treino. Se tomou banho, já era. Então, sejam inteligentes em construir a massa muscular, se alimentem da forma certa, treinem da forma certa. Vocês vão evoluir muito. Mas se gostaram realmente de dicas e querem mais informação acerca do processo, como é que atletas de alto nível, do topo, do escalão, da Men's Physique, treinem, deixem aqui nos comentários que nós vamos fazer dicas específicas para vocês realmente entenderem como é que o Vitor, o Edivan, o Vini e entre outros trabalham nesse sentido. Vou deixar a última palavra para o Edivan e para o Vitor Chaves. Estamos juntos e somem conosco. Estamos juntos. Bom, galera, se vocês gostaram do treino, como o Guri falou, deixem sua sugestão aí. Estaremos aqui em São Paulo, agora obviamente em casa, para mostrar justamente esse tipo de conteúdo para vocês, específico de cada categoria do que a gente está fazendo atualmente, de fato, para as nossas próximas competições. E vocês vão acompanhar, obviamente, tudo. Nosso treino, nossa competição, nosso dia a dia. E é isso. Deixa aí sua sugestão. Sem dúvida. E vocês vão conseguir absorver muito, porque cada atleta tem um treino individualizado, digamos assim. Então, vocês vão conseguir absorver uma dica de cada atleta, dos pontos fortes nossos, inclusive dos pontos fracos, do que a gente está fazendo para melhorar em cada musculatura que a gente precisa dos feedbacks que a gente recebeu dos hábitos. Vai ter muito disso e espero que vocês continuem acompanhando. E é como eles falaram, deixa a sugestão também do que vocês querem ver aqui, que a gente está disponível. Foi principalmente agora, coisa de CT absurdo. Eu nunca vi nada igual aqui. E, assim, inclusive pessoas que rodaram o mundo também falaram a mesma coisa, né? O CT realmente diferenciado. E a gente tem tudo isso agora disponível. Espero que vocês possam acompanhar. E, obviamente, estaremos em novembro no nosso... Sem dúvidas. Juntos lá mais uma vez. Em Orlando. Auxiliando um ao outro aqui, mas no palco, esquece. Esquece. No palco não tem companheiros. Com certeza. Estamos juntos. É isso aí, galera. Xé, vamos lá. Tchau.